Como Te Conheço Como Te Conheço Coração de Fogo Nem Teu Silêncio vai conhecer, vai não Essa inquietude, essa vida, essa música escondida Doida de explosão Doida de explosão Olho de criança, festa de esperança, mundo ainda nascer Não cabe o sofrimento de novos messias Anuncia a vida, alimenta a sorte, sorte, sorte o som Doido, mas carece acontecer em cada segundo A porta desse mundo, ver nessa beleza cor do sim Ser de dentro e de fora, o que a paixão pensa que devora Mas que só o amor pode entender, teu jogo de cintura vai dizer Todo mundo espera acontecer O que esse amor tem pra contar Harmoniza o coro, maior tesouro, só pode ter futuro se cantar A minha mão diz A minha mão diz, sim, 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 Deus doendo quer que não Acaba com isso, esse compromisso Que é meu, que é teu, que é nosso e de qualquer país A minha mão disse Eu vendo que é que não Acaba com isso Esse compromisso Que é meu, que é teu, que é nosso De qualquer país A minha mão disse 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 A minha mão disse